Então tá pessoal, eu vou estar mostrando aqui o som limpo que eu uso na minha pedaleira, eu uso um GFX5, vou estar fazendo a demonstração dos efeitos que eu possuo nela, que são os pads que eu tenho no caso. Então o efeito limpo que eu uso, vou estar fazendo do som limpo primeiro e depois dos outros efeitos. Na questão do som limpo, aqui eu tenho um coros e o que que eu faço? Eu deixo calibrado o coros, phase e o trêmulo, eu deixo eles todos calibrados do mesmo jeito. Então no caso eu só tiro, eu só vou tirar o coros aqui, no caso a modulação e esse som limpo que eu uso. Então tá, para quem tem a pedaleira ou tem uma zoom e quer ter um timbre um pouco parecido no caso, vou estar tocando um pouquinho só para o vídeo ficar um distenso bem breve mesmo. Aí vai que o pessoal gosta do timbre ou tem a GFX5 e tá querendo aí fazer um timbre, um timbre limpo no caso. Então é isso aí, vamos lá. Na parte de booster, deixa ser desligado, ISO compressor deixa desligado também. Na parte de drive, eu uso aqui o Fender Clean. Na configuração dos parâmetros dele, o ganho tá em 10, o tone em 5, o level do pedal tá em 6. Beleza. Aí você vem para aqui, na equalização. Presence sempre eu deixo em 0, no caso o agudo aqui, eu deixo em 1, o trimble eu deixo em 1, o médio eu deixo em 3 e o BSF 1, BSG 1 também. Level 7. O que que acontece? Por que que eu deixo isso quase como se fosse no meio? Porque eu regulo no amplificador, por exemplo, se eu for tocar numa igreja ou em um lugar onde eu vou ligar em linha, eu já deixo, já mexo na mesa. Ou então mexo no amplificador, eu gosto disso. Tem gente que já deixa pronto na pedaleira para fazer, para deixar tudo dropado lá na mesa de som. Então, ZNR eu estou usando aqui em 6, gabinete desliga, modulação desligado, o reverb. Tá aqui uma coisa bem importante, uma coisa bem importante mesmo. Eu uso aqui no reverb, eu uso o delay pal, no caso, esse aqui. Você vem no parâmetro e tem aqui, o tempo dele eu deixo em 46 e o mix em 2. O mix dele eu deixo em 2, o heavy mix em 3. No caso, a gente salva. E esse daqui tá o meu timbre, deixa eu tirar a modulação. O timbre que eu uso nela limpo, no caso. Eu particularmente, eu quase, quase muito raro, muito raro, eu uso timbre, eu uso timbre limpo. Eu quase não uso... E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal